Oi meus amores, bora almoçar gente comigo, isso aqui é meu almoço de hoje, almoço de segunda-feira, tá? Eu fiz galinha guisadinha, galinha ao molho, né? Com macaxeira e coloquei também aqui cenoura, tem uma saladinha aqui, tá? Isso vai ser meu almoço de hoje, não coloquei nem arroz e nem macarrão, porque eu não quero. Quero comer só assim, tá gente? Vocês estão servidos? Olha aqui o pratão, só coloquei as partes que eu mais gosto, gente. Aqui vocês sabem qual é, né? Bora comer, vamos mexer no nosso bucho. Olha a macaxeira, olha gente, essa macaxeira aqui, é aquelas ainda. Tá derrependo, uma delícia. É muito bom. E aí, vocês já almoçaram? Hum? 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 Já almoçaram? Já almoçaram? Já almoçaram o bucho de vocês? Que bonitinho, né? Hum? Essas comidas malaguetinhas, gente, são as melhores, né? Por quê? Quanto que arde. Ai, gente. Vamos lá. Vamos lá, cadê o resto? Olha o tamanhinho dessa. Minúscula. Vamos lá. Como foi o fim de semana de vocês, gente. Foi tudo bem? Espero que sim, tá? Vamos lá. 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 Eu vou escolar. Essa minha rua, gente do céu. É uma comédia. É um barulho só por Deus. 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 Tá? A máquina tá batendo ainda. Aproveitar esse sol. Pra lavar as roupas que eu não lavo em fim de semana. É um barulho só por Deus. Desce. De vez em quando desce um, né? Eu não como não. Tchau. 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 Tchau Tchau. Tchau. Tá bom, hein? Muito bom. Maravilhoso. Meus amores, o vídeo de hoje foi esse, tá? Vim compartilhar com vocês desse almoço maravilhoso, tá? Espero que vocês gostem do vídeo, tá, gente? Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever se você gostar desse tipo de conteúdo, tá? E ativar o sininho lá da notificação pra não perder nenhum vídeo, né, gente? E é esse meu almoço maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado de coração. Um beijo, um cheiro, uma ótima semana pra vocês, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!